Pô lá, daí veio quem? Vini. Macha cadeira. Essa aí foi febre. Essa aí tu dançou na escola, né? Fala tu. Tu nunca dançou quem? Não dançou o Vini na escola. Porra. Quando foi, essa porra era uma febre. Tinha até um programa da Xuxa, lembra? Aquele planeta Xuxa? Boom, boom, shake, shake. Lembra, porra. Não tinha? Shake, shake, boom, boom. Qual que era? Ah, tu dançou também, né, Dona Cláudia? Eu sei que tu dançou. A Cláudia tá aí do lado, já que... Vai me dizer que tu nunca dançou Xuxa, não é do seu tempo. Porra, teve uma época que era febre. Porra, não tinha um que tu não conhecia que dançou daquelas músicas de axé, porra. Fala pra ela, a certeza que ela foi lá no parque da Xuxa, ganhou um beijo na mão e não lavou, tá ligado? Você lembra que tinha? Ganhou um beijo na mão. Ganhou um beijo na Xuxa. Aí, caralho, velho. Então, Xuxa, nave espacial para baixinho de um... Despedindo da Terra, tá ligado? E vinha lá. Que base, nem caiu ainda. Como assim? Nem no avião, tá, porra? Nem será. É pelo menos. Porra, acho que... Vamos cair aqui em Stauber, ó. O planeta Xuxa todo sábado. Dá na Disney, Fud, Disney. Eles não são dessa época. O Tec não sabe dessa aí, não. O Tec tem 21 anos, tô ligado. Caralho, marcaram ali. Marquei agora. Qual é? Ninguém ignoraram o ponto do Yates. Ah, tomaram o cu também, porra. Tanto de sacanagem. Tá achando que ele tá marcando sério? A gente vai aonde? Não sei. Diga-se. Ah, vamos no Primozki, já era. Primozki. Tem Primozki. Ué, Primozki. Primozki, Primozki. Primozki, Primozki. Primozki atrasado. Primozki. Primozki. Primozki atrasado. É, pra atrasar. Quer ver? Quer ver? Ó, uma tática legal. Primozki atrasado. Pra quando você não quer se arriscar no Primozki, é cair nessas casas antes da igreja. Tá ligado? Quando você vai jogar no squad mais meia boca, meia sola, você cai aqui e vai devagarzinho pra lá. É muito safe. É bem útil. Ali onde eu marquei agora, em vermelho? Eu tô caindo aqui. Na pontinha. Ali, ali, ali é bom. Ali é bom prazo. É, não. Aqui dá pra cair um em cada ponta, cada um limpa um squad e já junta com a cidade. Ah, ó. Um alto nível. Eu já tô caindo com um cara do meu lado aqui, ó. É, eu já tô com um cara aqui na minha casa já. Eu tô nas casas de sempre aqui, não tem ninguém, velho. Junto aqui. Ah. Calma aí, não. Nas casas padrão. Toma cuidado. O cara me acertou um tiro, mano, já. Tá de sacanagem. É isso. Nem peguei, mano. Acabei de cair. Nem peguei, mas já fugi dele. O bagulho é louco. Se eu gritar, vem não ajudar. Eu até peguei uma pistola aqui, porque eu já vi que esse jogo aqui vai ser tenso. Peraí, peraí. Tem que ouvir se o cara vai me rushar, peraí. O cara é do meu lado aqui. Pô, tá me rushando. Tomei um tiro e tenho uma flecha. Quem tá de armada aí? Edson ou HT? Cadê o tech? Eu tô correndo pro tech aqui, mano. Tem nego aí, acho que ele ranhou. É tech que eu tô de pistola. Ai, ai. Puta que pariu, mano. Tem um maluco me atirando lá de cima ali já, velho. Tô sem arma, guys. Não dá pra avisar ainda. Cadê? Eu tô correndo aqui. Não, eu tô de boa, Yetzola. Vou pra ti, vou pra ti. Você tem arma, Yetz? Eu tenho uma pistola, mano. Eu corri. Cadê? Eu corri, não. Eu corri pro Yetz aqui. Não, humilde. Eu acho que tem gente por aí, tá? Eu não sei onde é que o cara tá. Tô ligado, tô ligado. Tô ciente. Tô aqui, ó. Fazendo rococó. Tem uma shot aqui, Yetzola. Eu tenho uma bandagem pra você. Não, eu vou tentar, hein. Cadê uma Uzi? Eu tô. Tô usando aqui, lutando. É, eu peguei uma holográfica. Ok. Pô, quando dá umas travadas aqui, ele caiu com o da bunda. Dá uma segurada aí, que vocês estão afastando de mim. Aí, cheguei. Primeiro já deu, mano. O cara tomou uma rolada, velho. Você matou alguém aí já? Já. Você tem shotgun, já, Yetz? Eu tenho o M16, já sabe. Tá. Se acharem colete um aí, não podem usar. Eu tenho colete um nessa casa aqui. Não, a casa do lado. E-me tem player. Achei, achei, achei. E-me tem player, dois. Quem é que tá mais? Tá em volta da minha casa. Esquipe, esquipe. Dois players, tão em volta da minha casa. Vou lá no esquipe, então. Vou subir. Tô, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Tá tudo do lado de fora, tá? Vai, vamo lá, vamo. De boa, vocês vão catar eles. De boa. De boa, vocês vão catar eles. Ó, tem um cara atirando aqui na minha esquerda, Yetz. É. Achei que tinha ouvido algum... Saltei aqui, tô junto com vocês. Salve, esquilinho. Dois meses. Vamo, ok, velho. Tava os dois aqui em fora. Não trolei, não fui pra não trolar. Tô contigo, Skip. Ah, tô meio, tô meio atravessando. Direito. Passa na rua, passa na rua, aqui. Atrás de mim. Derrubei, derrubei. Quem que me atirou atrás? Não foi atrás, não foi atrás. Foi da direita, foi da direita. Foi do lado, foi do lado. Vou entrar, abre, vem do lado. Vou finalizar. Finalizar esse cara aqui, tá? Tá. Você é só, tá bom, Skip? Tá bom, aqui? Tá olhando aqui a esquina. Tava sem arma na bala. Se eu puder deixar arma, eu tô caro de ter. Tô sem nenhuma ainda. Você tem kit aí, ou Skip? Ó, tem regular. Mas eu vou curar, eu tenho bebida. Tenho bebida e bandagem. Eu tenho... Não, tem bandagem aí. Vai. Aqui, ó. Aqui, Kit, aqui, Kit. Eu pego, eu pego, eu pego. Dropa assim com bandagem aí, Skip. Dropo. Só acabar de rodar. Bala de AK aqui, ó. Bala de AK ali na... Quer dizer, eu peguei todos os balas de AK do cara. Tava sem bala. Dividi. Era dois caras rodeando a minha casa aqui. Porra, bai. Bati de novo. Foi eu. Quem foi que atirou? Não foi vocês. Eu, eu, eu. Bati duas vezes. Tem nego aqui na nossa frente, Skip. Na casa do Davi. Galera, eu tô afastado aí, tentando juntar. Fui. Juntai, juntai. Pera. Tá, eu tenho duas shotguns, tá? De longe, não esperem comigo. Não, eu tenho um M16 aqui, ó. Ah, 18 bala. Obrigado. Vamos aqui, eu te dropo. Vou dar uma procurada. Esses caras... Quantos kills vocês têm? Só pra saber. Ó, mira aqui pra quem quiser. Eu tenho uma holográfica. Holográfica eu quero. Essa mesmo, dá essa. E uma head dodge também, ó. Pega aí. Já tem, já tem o de um Milt. Sai, sai. Sai que eu já tô com o Tom. Pegaram o carro da garagem. Ah, eu vou embora. Ah, eu vou dar bala nele. Entra ali pro meio, entra ali pro meio. Tão vindo pro meio da seat. Só esse porra que eu tô fazendo, ué. Parando lá na ponta. Só a gente junto que não cai todo mundo. Tô com vocês. Vou embora, hein. Atrás do airdrop, eu acho. Vocês acham? Vai cair bomba, hein. Eu tô com trauma dessa porra. Pera aí, ó. Acho que o cara parou. Parou lá no carro, lá na frente, ó. Tá vendo o carro azul lá, ó? Eu tô indo contigo. Eu tô contigo aí, é. É, eu tô vendo aqui, eles pararam lá, ó. Pararam tudo lá no carro verde, lá, ó. 27 balas é o que eu tenho, boa. Carro verde é onde? Dei uma nele. Perda o quê? Boa. O outro desceu ali, ó. Boa, boa, boa. Desceu do carro, desceu do carro, deitado. Boa. Finalmente. É nóis. É. É que dá uma de pegar esses caras aí. É, é, tis, platinho. Você tá de mira aí, Atola? Peguei uma 4x. Costa toda. Ah, esse tinha. Eu tava só de holográfico ali, eu dei um tiro e depois mais nada. Me dá bala aí, que eu tô com 26 só. Eu não sei se era você ou eu, o importante é que derrubamos. É, não, era a tua. Eu só acertei a primeira e depois nem atirei, mas... Deu bom, deu bom. Tem uma aqui, Astel. Lá, lá na direita, lá, 210, desceu o morro lá. Lá embaixo no morro, muito longe. Mas é muito longe, não sei se eu tiro. Onde é que tá a outra cara que derrubou você, sabe, Astel? Mais ou menos aqui, né? Tem... Peguei uma mira, graças a Deus. Bala de 5.56 aí, mano. Não, meu dadi, 26 balas. Você que é o C.A.S.I. do loot, onde é que tá o outro, cara? Tá os dois aí? Aqui tem um, outro eu não sei. Eram dois caras, pô. Ninguém olhou, não sei onde tá o outro. 26 balas de 5.56, beleza? Deve estar no meio desses matinhos amarelos aqui, fi. Quem achar, quem achar, fica com o loot. Eram dois, porra. Então, mas tá nesses matos amarelos, provavelmente. Porque só vimos um. Ó, um cara pegou o carro. Vamos recalcular a pragação. Um cara pegou o carro aqui. Aí ele veio um... Aí ele caiu mais ou menos aqui. E o loot não tá aqui. Maralho, filha da... Opa, achei. Ah, você falou que não pegou uma X4? O loot. M4 eu vou pegar também. Chila, dois? Só divide a bala comigo. 26 balas, hein, galera. Que eu tenho, hein. Também. Eu quero bala. 26 balas eu tenho. Eu tenho o bundinho da M4, quem quiser. Quantas balas você tá, Yates? 38 balas. 38 balas. E o skip? 26 balas. 38 balas. Então, 30... Eu tô 30, 26 balas aqui. Fica com 30, 30 balas pra mim, é? Assistei. Fica com 30, 30 balas também. Então deixa o skip. Fica com 30, 30 balas também. Vem cá. Tá pronto. Vamos pegar o carro. Bora, bora, bora. Vai dropar. Vai dropar. Carro, carro. Carro vindo. Não, avião, avião. Todo mundo 30, 30 balas. Vamos embora. Avião. Não, eu vi carro mesmo. Não, avião não. Era um outro. Eu vi um carro ali andando. Bora, bora. É um Dacia, um Daciazinho. Suave, suave aí. Vamos lá, o Death Drop, né? Vai lá, meninos, o Death Drop. Ei lá. Tá de sacanagem, velho, vocês três aí atrás? Vem um aqui pra frente pra bater um papo, porra. Você tá achando que tá de Uber? Bota uma música. Caralho. Aí, porra, na humildade mesmo. Porra. Tinha que dar um Control 7 ali, ó. Pra um cara sentado ali atrás. Ainda pensou? É. Ia ser animado, mano. Porra, se... Porra, te falar que eu não sei onde tá esse Air Drop não, hein, mano. Não vi ele dropando, não. Vou continuar. Vai, vai. Pode continuar aí que tem o Tecla XT no carro. Vai cair pra gente. Vou continuar. Cara, acho que ainda não dropou, velho. Eu vou pra direita? Mais um pouquinho pra direita? Ele foi indo lá pro final, eu acho, velho. Onde eu marquei. Ele não dropou, não. Vou dando alt-stab só pra arrumar um negócio, guys. Não, não era drop nenhum, velho. Foi dropar lá na puta que pariu. Ali no NE. 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 Opa, não foi mal. Relaxa, relaxa. É porque eu fui puxar pro E. Foi só seguir reto aí. Um pouquinho mais pra nossa direita. Ali onde eu marquei, Skip. Tá na marcação. Nossa. Tô andando na marcação. Esse da XT já vai 20 FPS. Não, pô. Tá de boa. Pô, não é. As vezes que buga, velho. O FPS fica normal sempre, velho. Só que... Tá bugado hoje o FPS, na real. Ali, tá vendo o AirDrop? Tô na sua marcação. É a drop, não. Mas só a marcação... Onde eu marquei, onde eu marquei. É, não é pra esquerda. Onde você marcou que eu tô indo. Não tira a marcação, não. Tô guiando pela marcação. Ó, o carro lá na frente. O carro já no 60 aí, já, ó. Aí, ó. Aqui na frente. Parou? Ou vai? Vai, vai, vai. Vou parar aqui. Vou escoltar aqui. Aqui. Mete bala. Mete bala. Deixa esse cara passar, não. Esse caiu. Derrubou. Derrubou. Tomei de carro de algum lugar, velho. Da direita, dos caras da moto. Quem quiser começar aqui... Eu reaço, eu reaço, eu reaço. Tem que pegar o carro e ir lá pros caras, velho. Eu derrubei. Aonde que tá? Aonde que tá? Vem comigo, Skip. Metade do life eu em HT. Vai. Tomou, tomou. Melhor voltar e curar. Ele deu. São dois HT. Meu. Boa. Vou tentar botar o carro de volta. Vou tentar botar o carro de volta. Relaxa. Para, 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 para a frente. Derrubei, derrubei. Aqui, aqui. Calma, relaxa. Me avisa quando seu life estiver bem baixo. O sniper tá na esquerda. Boa. Aí morreu todo. Boa. Alguém faz questão da sniper ou posso pegar? Os caras deram... 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 Não, não tem K3, não. Detonei. O cara tomou mó... Mó... Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Deixa eu curar só. Eu não tenho cura. Vou lutar esse maluco aqui que eu dei muito tiro. Ah, cada um lutei a um, né? Eu tenho uma X4 sobrando para alguém, se ninguém tiver. Eu quero, eu troco. E tem um K2 aqui sobrando. K2 eu também quero, não tem. Cara, eu quero esse K2... Eu quero um capacete. Pega lá, pega lá, pega lá que eu vou com ele. Pega lá, então. Só quero bala. Só 5, 5, 6. Tá, tem coisa aí? Você tem sniper já, Tekken? Aham, peguei. Ó, tem uma Rambo. Eu tenho uma X8. M24? Oh, M24 não, é... Sei lá como é o nome dessa arma. Aquela lá que atira... Ah, Rambo, Rambo. Não é sniper, cara, né? Tá na diesel? Tem esse K2 aqui mesmo. Minha mochila 3 caiu no chão, velho. Eu vou pegar um K... Oh, me dá uma bola de AK aí, velho. Você deixou o K2 aqui, porra. Tem bala aí, aqui, ó. Eu dropo bala... Ó, dropei bastante de AK aqui antes. Galera, mochila 3 sobrando aqui. Vertical for grip, alguém precisa? Eu vou aí. Não peguei bala nenhuma, mano. Tô com mochila 1. Tem colete 2, capa 2, mochila 3. Nesse loot aí que eu acho que tá, tem o K2. Aqui tem o colete 2. Deixa eu ver. Não é o K2 que eu não tenho. Pega um 3 aí, fodido. Eu preciso de bala, velho. Tô com 0, velho. Bala, aqui eu tenho... Me dá a bala, tá? Eu peguei 40, 130. Vou dropo aqui metade, ó. Caralho, isso aí é capacete. Eu tenho 30, 0. Aquilo ali é só... Oi, oi, tomei na panela. Da casa, da casa, da casa. Derrubei um. Boa. Caimim. Vamos lá, JT, vamos lá? Dei capa no outro lá. Live da miada. Vou no lugar onde eu tô... Não consigo atirar nele. Vou flanquear na paçoca de baixo. Na pedra. Vai, para o carro pra esquerda, JT. Aí, tá bom? Calma. Cê entrou na minha frente. Derrubei, derrubei. Consigo ver? É meu, é meu, é meu. Deixa, deixa pro skip aí. Boa. Acabou? Acabou. Cuida. Acabou, acabou, acabou. Caralho, a gaia tinha sido boa, hein? Tinha, tinha. Só de bala, velho. Aí. Oh, oh, oh. E você tem kit? Yes, yes, yes. Eu tenho x8, me dá x4. Tem bala não, velho. Vamos aqui, ó. Aqui tem 30... Ah, tinha 40 bala. Eu dropo, eu dropo. Eu dropo aqui, ó. Vou dropar 30. X8 no chão. 45. Tô 40, 60. Valeu, skip. Tô da Rambo. A Rambo gasta pra caralho. Você tem bandagem aí, skip? Não, energético? Não, tem não. Tem não, tem não. Tô do lado. Olha lá, 60 lá, guys. Tô curando na bandagem. Quantos kits você tá, esteve? Eu peguei pra caralho. Dropei 3. Tô com 3 aqui, velho. Mas eu tô usando bandagem. Tem 3. Tem 2 airdrop caindo lá, velho. Bem que que é da energética? Alguém precisa? Os caras tão bombeis. Bala, velho. Eu quero bala de 5x6. Não tem nenhuma. 30 bala. Eu preciso de tudo, mano. Vamos pro... Vamos pro esse airdrop, velho. É, energético e bandagem aí, Tec. Give pra nós aí, você que tá... Isso aqui é? Tô, eu dropei. Eu tenho... Eu tenho 30, 60 aqui. Cola aí, vamos no airdrop lá. Dropei ali na direita. Muito zoado de bala, velho. Não é possível. Tem que matar mais. Tem dois airdrops, um do lado do outro caindo aqui, velho. Vamos lá, mano. Vamos lá que pode ser uma... Deixa eu só usar um penkiller aqui. Ah, vou dropar um G4 aqui também, quem quiser. Droppado. Eu aceito que eu não tenha. Peguei. Te devolvo, te devolvo. Vamos que eu te devolvo. Tá comigo. Vai lá, vai lá. Relaxa. Eu peguei sniper só pra ficar atirando aqui, mano. Não, tem que jogar, pô. Já, já você pega a manha. Eu tava jogando no solo com ela hoje, só que no squad é muito mais fácil de achar. Ah, e é legal pra caralho, velho. No squad os caras tiram mais bot do que no solo, velho. Eles vão parado, porque é em choque com muito player. Ó, 33 balas, galera. É o que eu tenho. Eu vou dar um pouco de balas, mas não vai acabar. 330. Ah, airdrop aqui, ó. Tem dois. É, esse é um deles. Eu acho que caiu pra cá ainda, Tola. Vou continuar onde eu acho que caiu. Ó, vai lá. Tira aqui, caiu dois. É, aqui daí agora. Não, mas se você achar o da Rambo, não é possível. Aquele cara não pegou a bala toda, não. O outro cara... Ó, o outro na água, o outro na água. Tomy Gun, velho. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Deixa pra mim, mano. Deixa pra mim, porque... É, eu dropei o bagulho da ponta da Tomy Gun agora, velho. Galera, player, N, 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 no carro amarelo. Deitado. Onde? Sua Dahlia. Lá embaixo. Acertou. Acertou de novo. Vamos chegar. Vamos colar neles. Bora, deixa eu no 5 aqui que eu vou dar uma sprayzada. Bora. Vamos aí você no carro. Vamos lá. Vem aqui, vem aqui. Pode ir, pode ir. Não, tá muito bem. Vai, 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 Yeti. Vai, Yeti. Vai, Yeti. Ai. Caralho, sobe logo. Foi, foi, foi. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ó, eu vou deixar. Você, dois, na direita. Ó, eu paro, 75. Ou paro na pedra. Eu não sei se tem na esquerda. Paro na pedra, paro na pedra aqui. Na pedra, ok. Vai, vai mais perto, vai mais perto. Eu tô de rambo. Vou deixar só o Tec aqui que ele tá de sniper. Tá, vai, parou. Deixa eu passar direto. Correu, correu. Volta, Tec. Volta, Tec. Volta, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Mas o Tec vai ficar, porra. Vai, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Eu tô de rambo. Ó, um parou ali, já caiu na... Não acerta a minha cabeça, não, hein. Vai, vai, vai. Passa pra vizinhança aqui que eu vou reto. Boa. Tá retinho, nem me mexo, nem me mexo. Upa, pega, pega. Esse aí caiu. Linda. Calma, vamos atrás do outro. Já finalizei ele no carro mesmo. Tá na nossa frente. Para aqui, para aqui. Vamos metralhar. Cuidado, que deve ser atropelado, A.T. Opa! Aí! Tem mais? Só de bala, skip. Tem um aqui nairdrop. Tem um aqui nairdrop nadando. Fiquei 30, tá? Beleza, beleza. Opa tá aí, Tec. Vamos voltar e pegar aquele que você pegou. Não, ele tá nadando. Daqui a pouco ele vai entrar no barco. Eu queria ter bala para destruir esse barco dele, velho. Vamos pegar o cara que a gente... O cara que a gente... Nossa, tomou uma! Dei uma nele no barco. Tá dentro do barco? Não, ele tá nadando. Cadê o cara? Pega o cara que a gente matou aqui, precisa de bala, skip. Putz. Porra, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro. Pra cá, é pra esquerda, eu acho. Não, quer matar esse barco aqui, deitado. Filota aí! Eu não vi onde tu matou. Vai, vai, vai. Vou dar uma olhada aqui. Eu não sei onde tu matou. Deixa eu ver aqui, se eu vejo a perna. Eu acho que é aqui assim, ó. Tá ali nadando ainda. Na minha frente ou longe de mim? Que bom no cu, hein, mano? Tá brincando de nadar, velho. Ele vai ficar nadando ali, não dá pra fazer nada. O Michael Phelps ali, velho. O girino, filho da puta. Poquim Michael Phelps. Longe ou perto de mim? Vambora? Aqui, acho que tem aqui, 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 aqui. Tinha bala? Tem, tem bala. Tá levantando, tá levantando. Tá, saiu debaixo da água. Vou pegar um pouco de bebida. Tomou mais uma. Bala. Peguei o colete de treino, viado. Mais um tiro mata. Ele já tomou dois de sniper, ele não curou. Ele tá... Boa. Fala que eu lanço a granada. Boa, Yetis matou. Os caras tão pescando até debaixo d'água. Vamos naquele carro deles ali. Pode ser. Lutei aí, Tec. Você que é o zero lutinho. Eu tenho gasolina aqui, ó. Eu tenho gasolina. Deixa eu botar gasolina. Ah, eu tô indo lá porque eu tô mais perto, senão eu nem ia. Não é assim, ó. Vou entrar nessa água pra pegar sem... Alguém pega um carro. Agora tem bala. Tem um carro, eu. Oh, quem quiser me dropar 30 bala aí. Olha, eu vou dropar uns bagulho aqui, ó. Aqui, ó. Tudo de sniper aqui também, que eu não tô lá. 4x no chão. E a Tuala, 4x aí. Compensador. Tá tudo aí no chão, quem quiser. Já tô completa. Tá de kit? Tô com 6, velho. Cadê a 4x? Você dropou? Aí, tá aí. Eu preciso de... Mano, dopa uns 2 kits aí. Nossa, Etola. O cara tinha 120 balas, velho. Já fez meu dia aqui, velho. Alguém tem bala verde pra dropar aí? 58 só. Eu dropo umas 30, velho. 38 aqui. Eu peguei 120. Eu dropo 70 aqui, Etola. Só vem pra mim. Não, dropa pra mim também, velho. Vamos pegar aquele outro carro lá. O carro é mó bosta. Vai, Tech. O carro vai andar, mano. Então, alguém me dá uma carona aí? Vamos pegar ali o outro carro. Tem aqui na direita, ó. Caralho, esse cara. Vai, cara. Ô, tem que buscar o Tech aqui já. Busca aqui, busca aqui o Tech aqui. Eu e o Tech aqui, porque o gás vai bater. Só entra aí que já saiu o gás, velho. Bora, só... Só chegar aqui que a gente já entra no carro e sai vazado. Bora, cola aí. Depois eu dropo, tá, Etola? É. Vai. Vai. Bora embora pra gente não pegar gás. Filha da puta, tomou dois tiros de AWP. Não pode nem pegar de carro não, hein, mano. Vamos com esse aí agora. Tomingan. Tomingan, olha esse carro aqui, moleque. É um detalhe do lado. Eu também acho. Eu, caralho. Fazer o quê? Porra, eu tô te... A gente tá pertinho. Porra, Rambo é imoral, porra. É. Que isso. Porra, aquela Tomingan também é pica demais, velho. Tô com ela aqui. Ah, ela não gosta. Eu não gosto. Que isso. Só pra pertinho mesmo, de longe. Eu acho que a Tomingan é melhor ainda, porra. Tomingan. O problema é que você não encaixa nada, nenhum holographic nela. Esse é... Porra, tinha que se encaixar, só um holographic nela. Parou aqui, nesse negativão aqui? Dá pra colocar... Ah, pega aqui, Etz. 70 balas. Valeu, Tek. Agora eu tô 40, 110. Se pá tem negro lá, não... Não precisa. 40, 50 eu. 40, 50. 20 só? Só pra dar aquele reforço. 30, 80, tá de boa. Gabriel Moçang, o famoso. Tá bom, tamo igual. O que quer? Vamos passar aqui pra... Ó, a motinha cadopada aqui. Vou olhar na direita. Vamos ter que correr, provavelmente. Carro do Serol. É, vamos. Pega o carro, vamos pra safe? Ah, podemos ir de carro, meu. É, tá um pouquinho longe, né? Carro aqui, ó. Vou, vou ser o outro. Na casa, na casa, na casa, na casa. Derrubei um. Dei uma. Vou cair, eu vou cair. Ai, ai. Relaxa. Derrubei o outro. Boa, 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 boa. Tá solo, tá solo, Atz. Derrubei em cima, ali em cima. Boa, três, falta um. Só falta um, espera. Boa. Não, não, acabou não. Finaliza o que dá. Vamos ter. Eu e você, você tá de Rambo. Ainda tem. Marcando. Se abrir a porta, avisa. Tá aqui em cima da gente, eu acho. Tá em cima da gente. Tá em cima. Deixa eu chutar de Rambo que é o melhor, guys. Acho que não tem necessidade de subir, hein? Cuidado, tá com... Não vai pra direita a gente desse, toma. Vou fazer a gaia, vou fazer a gaia. Vou fazer também, sai, Steve. Fiz a gaia. Não, não, a gente até foi. Bateu nas costas, sai. Tô segurando aqui, tô segurando aqui. Tô atirando de fora. Cuidado, cara, cara. Cuidado, cara, cara. Caralho. Bora. Não fui eu que fiz, foi ele. Mano, olha só. Ele tá passando na direita. Ele tá na direita, guys. Tá aí dentro da AXT. Ah, eu vou, eu vou. Vai tomar. Bora também, vai com você. Derrubei, derrubei. Derrubou. Vai, vai. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Boa, boa. Ué, foi os dois. Esse aqui é entry frag, caralho. Vai tomar no cu, respeito no poço. Aqui, mochila três... Mochila três... Olha só, 30 segundos. Tô só pegando bala, hein. Colou de três folha, AXT. Peguei. Bora. Preciso de um capacete, ninguém aqui tinha, não? Eu peguei, eu dropei um dois e peguei um dois full, porque é o meu traminhado. Passar, senhor. Guys, coloca um carro aqui, vambora, 20 segundos. 20 segundos, bora. Tô indo embora. Vai, 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 vai. Tô com o carro aqui. Eles... Nossa, eu dei um tiraço no carro. Tem pouca gasolina essa. Tô rodando o bagulho aqui pra sair, velho. Tô rodando aqui. A gente não toma gas, não, Sevin. Bora. Dois, um... É você que tá dirigindo, né, Tal? Vai, 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 Edson. Meu parça, foi imoral, hein. Na frente, casa vermelha. Tô no gas, tô no gas. Só sai à esquerda. Sai, vamos garantir. Eu vou sair pro esquerdo do gás só e acabou, mano. Bala aí onde for pra parar que já era. Só sai do gás e a gente para. É, sai do gás e... É que saindo do gás aqui a gente parar. Saindo do gás e parar. Aqui é um bom negativo aqui, ó. Na direita ali, ó. Aquele negativo ali perto das casas. É, esse negativo é bom. Aqui tá bom, vai parar na esquerda ali. Cuidado com aquele skipinho ali. Bora. Eu acho que vai vir... Ah, eu acho que... É, isso que eu ia falar, do 250 aqui vai vir. Foi da onde atirou. Aqui tá vindo já, lá na minha frente. Vou atirar? Boa, dale, dale. Derrubei. Tomou muito, boa. Aqui na frente, na frente! Aqui, esquerda, esquerda. Derrubei. Caiu. Aqui em cima, outro. Aqui em cima! Derrubei. Boa. Daí direito o outro. Ai, do lado, tomei, tomei. Eu vi, eu vi, eu vi. Do lado do skipinho lá. Foi, 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 foi. Te levanto, eu levanto. Foi, foi, já foi, já foi, já foi, já foi tudo. Não, levanta ele. Boa, boa, boa. Tá vindo um carro, tá vindo um carro. Carro atrás, carro atrás. Carro, carro, vou metralhar. Ajuda que a gente vai morrer. Tá na merda. Não, relaxa, parou antes. Um, dois, três, saiu três. Saiu três. Vou deitar, vou deitar, vou deitar. Deitaram, deitaram, tô fazendo HE. Derrubei um. Tá na merda, tá na merda, mata comigo. HE, vai morrer tudo, pode ir, bora. Dois, boa, 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 boa. Deitei, deitei, curando, curando, curando. Capa. Cura, 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 cura. Capa, cara. Caralho, eu tomei só um enslingado, galera. Vou fazer a farm, vou fazer o farm. Faz, faz, faz. Seguei um capa aqui. Meu time é muito bom, que isso. Tô dando cover pro ST. Tá bom, tá bom, tem quatro. Silenciador. Não, tenho oito já, mano. Silenciador. Olha, eu tô aqui. Tô bem, velho. Não vou nem lutear nada. Só... Meu papel é entre frag e de casa, velho. Tomei uma enslingada de sniper, que foi osso. Eu tentei de salvar, eu dei dois HS neles, mas não deu tempo. Foi todo mundo, pô. É que o cara saiu ali, eu tava procurando. Eu dei um HS pro cara aqui em cima. O capa dele nem é tentar pegar esse cara aqui. Deixa eu vou trocar o colete. Pegar só alguma... Sobrou alguma bala aqui? Bora. Tem muita coisa que é bala pra caralho aqui onde eu tô. Vou pegar. Chegando. Bala, tem tudo. Tem tudo aí, velho. Só... Ainda tô com o capa de... Tem capa? Capa dois, se tiver, fala comigo. Esse cara tinha... Tá lagando. Esse cara tinha 30. Capa dois. Nada. Capa dois eu peguei. Que empilado um pouco. Tô bem de bala. Não, tá lagando o Discord, não sou eu. Bora aí, bora juntos. Pode ser que tenha casa aqui, é só a gente esperar. É, agora aqui a posição tá ótima, hein. Pode ser que tenha a casa de baixo aqui, não deu o clear, né. Vamos rodar a direita aqui, esse morro aqui da direita, ó. Vamos aonde? Vamos rodar aqui. Tô só... Aqui eu acho que negativo tá bom, mas todo mundo junta os. Tá, tá ótimo. Ó, tem carro ali no 120 AXT, aquilo não é respawn, não. O primeiro talvez seja, lá de trás da casa não, ó. Alguém fica ligado aqui nas casas, né. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Dois caras na frente da porta do 120. Melhor sniper, não? Já vi, já vi, vou atirar. Dei uma. Deixa eu sniper. Acertei. Boa. Tem três caras lá dentro. Sete. Falta quatro. Falta outro squad. É, eu tô... Se liga, não vou ficar atirando com vocês, não, que tamo olhando tudo pro mesmo lugar. Tô defendendo a costa, hein. Saiu um, saiu um já. E Edson, dá um tiro mais pra baixo, não fica aí, não, que se o cara... Furo pneu, furo pneu. Furei, furei. Foi, foi dois. Foi dois pneus já. Tô vendo outro time, 165. Boa, agora acabou. Tá, vou matar o cara só. 165. Tretaram lá. Vou subir casa aqui, então. Morreram tudo pro gás. Morreu. Salvando nos 165. Tomei, tomei uma. Dois caras. Um na pedra e outro na montanha. Tomei. Tentaram me acertar. Vou tirar o cara. Vou tirar a cara que eu tomei uma. Dei uma e tomei. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô rilando. Vou pegar o cover na árvore aqui. Pra eu tirar o cover deles. Pensei mais um pouco. Lá embaixo não sobrou. Lá embaixo pode ter sobrado alguém. Cuidado, em cima direita de vocês eu sei que tem. Aqui, ó. Tô com o tech aqui. Eu tô por cima. Vou tentar dar uma olhada e vou voltar. Isso, vem comigo. Ah, já vi. Tá lá do lado da pedra. Boa. Na árvore. Tem um na pedra, acho que tem. Eu olho aqui pra minha esquerda. Eu olho pra esquerda. Eu cuido embaixo. Eu cuido em cima. Dei duas, três. Boa. Acertei o cara da pedra. Acertei o cara da pedra. Tira, um tiro de cara. Tô vendo, tem um na pedra. Derrubei. Tem mais outro. Tem mais outro que me atirou. Me atirou. Vem comigo, Yetis. Tá comigo? Boa, Winner. Nice, porra. É isso aí. O cara toma três times. Dá cara pro skipinho, hein? Skipinho. Ah, tá louco. Esse cara tomou. É, o trabalho. É, o trabalho. Galera, vou até passar o rádio. Essa aí mereceu. Mas espera dois minutos. Não pode agora. Não pode agora. Tem que esperar, é. Não, vou esperar, porra. Que isso. Aí foi boa. Foi boa. Não, e é massa porque a trocação é o tempo inteiro, porra. Só o começo a gente tava todo mundo falido, velho. Holy shit. Tem oito. Tem oito também. Eu matei seis. Matou quanto, Tech? Eu cinco só. Que? Cinco. Tech matou cinco? Let's go. É, foi mais suporte. Foi mais visão de... Trabalhar aqui. Esse jogo do que que eu. Não, o Tech, mano. O Tech, ele é um maluco que vê os caras rapazes, mano. Meu Deus do céu. O Urf. O Sniper, né, porra? O Sniper tem que ver mesmo, porra. Tem que avistar os caras. Mano, porra. We know where, né? Vou dar play. Calma aí. O meu deu expulsar o final do jogo. Um segundo. Um segundo que o meu... Agora sim, play aí. Tech, você fala com nós sobre poder passar o AD ou não. Aham, eu tô vendo na live. Quando terminar uma, terminar a outra, eu falo. Isso do cara tomar um tiro e abrir pro outro é muito escurto, velho. Não, é. Ele tomou três e deitou. Na frente do Skip, falou, não. Vou tentar isso aqui, ó. Deitou, velho. Eu vi a pontinha da arma dele. Deitado.